Gente querida, nós estamos chegando e estou esperando você, gente querida, estamos começando mais uma live, mais uma noite especial, hoje mais uma vez teremos aqui o Homem da Enciclopédia, hoje mais uma vez o Homem da Enciclopédia, vai entrando minha gente, meu abraço a todos vocês, bem-vindos, que hoje realmente possamos ter um tempo muito especial, pastores queridos que estão entrando, maestro Chiquinho, meu abraço, vai entrando gente querida, estamos aqui com mais uma live poderosa para abençoar sua vida, tenho certeza que será algo especial, Dante querido, saudade de você, um abração, beijão aí para a Manu, para a Dali, né, glória a Deus, eu sei que a Dali já está dormindo, mas de qualquer maneira, amanhã você avisa ela que eu mandei um abraço para ela, faz o Senhor minha gente, boa noite todo mundo, glória a Deus, que bom estarmos juntos para mais um momento especial, hoje com a presença mais uma vez do meu amigo Pastor Mateus, com um conhecimento tremendo da Palavra de Deus, também com a pesquisa que fez durante sete anos, sete anos pesquisando sobre os personagens da Bíblia, e fez um trabalho fantástico, vai estar falando conosco daqui a pouquinho mais uma vez, sobre essa enciclopédia que é uma raridade, né, enciclopédia dos personagens bíblicos, então vai um abraço aí para vocês, meu amigo Professor Hipólito, um abraço meu amigo, todos vocês aí que estão chegando, vai chegando, vai mandando também aviãozinho já, já vai convidando o pessoal, Mateus já está conosco, já está conosco, já vou chamá-lo aqui, glória a Deus, depois de uma linha gostosa, né, glória a Deus, onde você está, onde você estiver, receba a bênção do Senhor, nós estamos aqui para abençoar você, para trazer uma palavra, para ministrar, para orar por você, vamos ver o Matheus Soares, que vai estar conosco nessa noite muito especial, tenho certeza que será bênção para a sua vida, maravilha, vai entrando, ô meu amigo! Bem, pastor, boa noite, como vai? Boa noite, na paz, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus, tudo bem, muito bom, está com o Senhor aqui mais uma vez, bem, graças a Deus, bem? Está no Espírito Santo? Cabo frio, mas estou no Espírito Santo também. Eu acho que saiu do Rio de Janeiro aí, atravessou a ponte, para mim é o Espírito Santo, olha que coisa. Mas estar no Espírito Santo é uma coisa boa. É, o nome já diz, né, vitória do Espírito Santo, olha. Verdade, está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, como é que tem sido esse dia para o Senhor? Benção, a gente está feliz, você sabe que eu estou muito feliz esses dias, porque antes de ontem chegou aqui em Orlando o meu filho, o pastor Glauber. Uma coisa boa. É, o Glauber, ele mora em São Paulo, ele tem uma igreja lá em São Paulo, é a DePlante, né? Aham. Mas ele tinha que tratar algumas coisas aqui, porque ele é cidadão americano também, e aí ele tinha que tratar algumas coisas aqui em Orlando, e veio, né? E eu fiquei muito feliz, porque há seis meses eu não via mais ninguém da família e tal, com essa pandemia, eu não voltei mais ao Brasil, estou por aqui, e o Glauber veio representando a família, está por aqui, então estou muito feliz. O senhor já tem netos? Tenho, tenho, tenho quatro netos. É melhor ser pai ou avô? Ah, os dois, né? Eu amo ser pai, amei ser pai, sou pai, e avô também é melhor ainda. Avô você brinca com a molecada e depois deixa para lá que o pai vai cuidar, o pai que vai ter responsabilidade, então é mais fácil. Tem uma frase que diz que a pessoa que sabe criar bem os filhos pode curtir os netos, né? Pronto, isso aí é verdade. Sabe criar bem os filhos, pode curtir os netos. Dura quando você não curte nem os filhos nem os netos, né? Aí é que é perigo, né? E quando, às vezes, não cria bem os filhos, aí tem que criar o neto, né? Aí é o grande problema. Mas que bom. E eu vi uma mulher reclamando aqui na rede social, perguntando, o pessoal perguntando qual tem sido o problema nessa quarentena, da pandemia, e ela reclamando que o problema é que ela não está podendo deixar as crianças dela com a mãe dela, com a avó, para a avó cuidar. E a mãe tem que cuidar, quer dizer, aí é demais, né? É triste, é desesperador. Aí é desesperador a mãe não querer cuidar dos filhos, né? Está desacostumou, porque quem cuida é a avó. É terrível, é um quadro... Por isso que eu digo que a gente tem que aproveitar esse momento para colocar as coisas no lugar, né? Verdade. Uma situação dessa está fora do lugar. Então, eu tenho falado em todas as lives que eu tenho entrado, algumas pessoas têm me convidado para participar, não só da minha live, mas de outras lives, eu sempre faço questão de dizer, gente, se tem uma coisa que você tem que fazer, aproveite para colocar as coisas no lugar. Ver o que estava errado, ver o que precisa se ajeitar, ajustar aí, no sentido de pessoa, família, igreja, vida pessoal, vida profissional, em todas as áreas, né? Alinhar isso agora. É alinhar isso agora, né? Para quando a vida retomar, retomar já no ritmo certo. Ou então, se ela não retornar, você já está com as coisas no lugar para seguir certo, né? Porque, na verdade, essa é a ideia daquele texto sobre Ezequias, né? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É a ideia de organizar a sua vida. Era uma família que estava desajustada e Deus dizendo a ele que ele precisava ajustar a própria casa para que, depois desse tempo ajustado, a morte dele fosse uma morte pacífica para a família. E é interessante isso, porque você encontra vários textos na Bíblia que mostram situações, né? Tem aquele caso famoso da viúva que, ó, eu estou aqui, o que eu tenho eu vou vender para pagar as contas e morrer. Vieram buscar os filhos, vão vir buscar os filhos. Quer dizer, o marido era um homem de Deus, né? Marial, você sabe que o teu cérebro foi um santo homem de Deus, mas me deixou aqui numa situação terrível, né? Então, é verdade, a gente precisa entender isso. Foi a palavra. Quando você tem tempo de organizar, é uma benção, né? É. Dura quando vem e não dá tempo. E quando tem a maturidade, a preparação disso, né? E, principalmente, o brasileiro, ele não gosta muito desse negócio de se preparar para o futuro, não. É algo que foge um pouco da nossa cultura. É cultural, né? É cultural. Bem, mais uma vez, um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Para que você conheci ainda, passa a conhecer, é... Pastor Matheus. Ele se dedica no estudo, no ensino, na pregação da palavra. É um pregador que a gente costuma chamar de itinerante, né? Que não tem uma igreja local, ele congrega numa igreja, compere numa igreja, mas tem um ministério livre para ministrar o Brasil e no mundo. E é um pesquisador e escreveu agora há pouco tempo. Quanto tempo faz que lançou a obra? A enciclopédia saiu tem três anos. Três anos a obra... Enciclopédia. Uma coisa fantástica que é a enciclopédia dos personagens bíblicos. Enciclopédia dos personagens bíblicos. E tem três anos que ela saiu, em 2017 que ela foi lançada. Comecei a escrevê-la em 2010. Foram sete anos. Sete anos. Sete anos escrevendo ela e... Tem sido um conteúdo que tem abençoado a vida de muita gente. Vai ter gente aqui. Já tem gente escrevendo aqui. Gostaria de adquirir... Olha lá. Gostaria a Pâmela. Então você tem que dar aquela orientação aí. Como é que o pessoal vai poder adquirir. Pode ser no final? Pode ser. Pode. Convidar a Pâmela e a todo o pessoal que está com a gente para permanecer esses próximos minutos com a gente. No final, então, eu dou uma ideia melhor para você sobre esse livro que é a enciclopédia da vida dos personagens bíblicos e a forma que você pode adquirir. tem um telefone de WhatsApp que pode ser adquirido para você que deseja adquirir. Tem um assunto que está no meu coração? Qual que está no coração do senhor? Tem alguma direção ou vamos caminhar? No meu coração está o que tiver no seu. Eu estou com vontade de falar sobre propósito. Uau! Isso é uma palavra muito atual. É. Propósito. É muito confundido. É muito... Sabe? Tem desencontros. Mas é tão interessante falar sobre isso. Eu quero ouvi-lo. E eu creio que foi uma direção de Deus mesmo. Propósito. Amém. Aliás, eu dei um toquezinho ontem. Eu ministrei sobre os quatro que levaram o paralítico. Uau! Eu falei muito sobre... Eles tinham um propósito. E eu acho que é dentro de alguma coisa que, certamente, Deus ministrou ao seu coração. Amém. E a ideia de propósito aqui é a ideia de destino. De se encontrar dentro do plano geral, do propósito geral de Deus para a vida da gente. Principalmente tempos como esses, que são chaves decisivas para a vida de todos nós. Certamente, a grande parte de todos nós vai ter uma percepção muito clara da vida antes da pandemia e depois da pandemia. São anos que acabam marcando e iniciando novos ciclos. Os Estados Unidos, por exemplo, vivenciou isso em 2001, com o atentado das Torres Gêmeas em Manhattan, em Nova York. São marcos históricos que viram chaves na vida de pessoas. E na Bíblia isso acontece. Isaías, por exemplo, no capítulo 6, ele deixa bem claro que o ano da primeira experiência com ele foi o ano que morreu o rei Uzias. Exato. Ou seja, um marco histórico para a nação, não só para a política, mas também para a vida de todo o povo em Israel. E em tempos desses, que são tempos muito decisivos, de chaves que são viradas e novos ciclos que são iniciados dentro da trajetória da gente, eu acho que aquelas perguntas básicas da existência voltam à prioridade na mente da gente. Quem sou eu que estou fazendo aqui? Qual é o propósito para a minha existência? E eu penso que tem muita gente, e nós já estamos com quase 140 pessoas, pessoas que estão vivenciando um momento desse, de se perguntarem qual é o plano de Deus para os meus dias. Para que eu nasci? O que Deus planejou para mim? E eu gostaria já de estender essas pessoas que estão com a gente. E se você puder, clica nesse aviãozinho aí, e envia aí para o máximo de pessoas que você puder, para que o máximo de gente possa estar com a gente. Tem um amigo muito querido que está conosco aí, que é o pastor Elias Torralbo. Ele acabou de comentar aí, é um amigo que eu admiro muito. Um abraço para o pastor Elias. Respeito muito e foi muito importante para a minha formação, para o meu início ministerial. Te amo, meu amigo. Deus te abençoe. Muito bom te ter aí, um abraço para você e para a sua família. Pastor Jabes, tem dois textos da Bíblia que eu gostaria de iniciar esse raciocínio trabalhando a partir dele. A Bíblia, dentro de um plano completo, muitas coisas são para ser interpretadas dentro de um ponto de vista literal. Por exemplo, a pregação expositiva, ela evidencia muito isso. Mas existe um toque de alegoria na Bíblia que eu acho também muito curioso. E aí eu gostaria de iniciar esse nosso raciocínio com uma alegoria dentro do seguinte. Há dois livros na Bíblia, dois livros que falam sobre a nossa existência. Dois livros. O primeiro deles está em Salmo 139. A Bíblia diz em Salmo 139 que há um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. Há um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. É claro que isso não deve ser tomado por um contexto literal. Imagina a quantidade de livros que teria no céu. Mas é uma linguagem poética, alegórica que o salmista está utilizando, na verdade, para explicar que há um registro de todos os planos de Deus para a vida da gente. Então, imagina que o dia em que José nasceu, a sensação que eu tenho é que Deus prefixou ali, será governador sobre o Egito. O dia em que Jeremias, por exemplo, Deus prefixou ali, será profeta para o Reino do Sul, para Jerusalém. Salmo 139. O dia, por exemplo, que Paulo nasceu, Deus prefixou ali, apóstolo sobre os gentios. O dia em que Moisés nasceu, Deus prefixou ali, libertador da nação de Israel. É uma linguagem poética, alegórica, para exemplificar essa questão dos planos e dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Há um livro onde Deus prefixou todos os nossos dias. O segundo livro que fala sobre a nossa história na Bíblia está em Apocalipse, capítulo 20. A Bíblia o chama de O Livro das Obras. O Livro das Obras. Ali é o registro dos nossos dias, das nossas decisões, das nossas prioridades, das escolhas que fizemos, dos caminhos que seguimos, daquilo que dissemos sim, daquilo que dissemos não, da vida como um todo. Os resultados que foram sendo formados a partir das nossas decisões e das nossas escolhas. Salmo 139 fala sobre o livro onde Deus prefixou todos os meus dias. Apocalipse 20 fala sobre o livro das minhas obras. O registro de como foram todos os meus dias. Eu fico pensando só uma coisa, pastor Javes. Imagina, por exemplo, o dia que Deus pegar o livro onde Ele prefixou todos os meus dias e Ele pegar o livro das minhas obras e Ele colocar um de frente do outro. A minha pergunta é, será que vai bater ou será que Deus talvez vai olhar para mim e vai dizer É, Matheus, eu tinha planos tão bons para você, mas que pena que você quis viver a sua vontade e não a minha. Que pena que você quis seguir pelo seu coração e não pelo meu coração. Que pena que você escolheu os seus caminhos e não os meus caminhos. E aí dentro dessa visão alegórica dos dois livros na Bíblia que contam a nossa história Isso nos ajuda a crer e isso nos encoraja a entender Que é fundamental, indispensável saber para que nascemos diante do propósito de Deus. E aí na última live nossa, eu usei uma frase do Myles Vou usá-la novamente, não aquela frase, mas uma outra. O doutor Myles dizia que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósitos. E ele dizia que os dois dias mais felizes da nossa vida, os dois dias mais importantes Em primeiro lugar é o dia que nós nascemos, em segundo lugar é o dia que nós descobrimos para que nascemos. Então nesse intervalo aí entre o primeiro e o último fôlego tem a vida. E a gente precisa enxergar como um plano de Deus para a nossa existência. Como um tempo em que Deus reservou para nós propósitos, planos, projetos, propósitos Que vão nos nortear e vão nos direcionar. E aí eu gostaria só de pontuar algumas coisas dentro dessa fala. O senhor tem alguma coisa para corroborar nessa ideia? Eu gostaria só de propor algumas coisas que eu penso muito interessantes. Ontem eu ouvi um bate-papo que eu recomendo para todos aqui que puderem ouvir. Ele ficou muito a minha vida. Dois gigantes dessa nação. Costa Neto e Luciano Subirá. Costa Neto, pastor da Igreja Videira de Fortaleza. Luciano Subirá, pastor da Comunidade Alcance de Curitiba. E aí o Subirá estava dizendo uma coisa, trabalhando a questão do tempo. Eu achei aquilo ali fantástico. Porque dentro de uma perspectiva, e eu já volto para essa questão do conteúdo deles, mas deixa eu criar um raciocínio para eu trabalhar então isso que o Subirá falou. Dentro de uma perspectiva geral, muita gente tem dúvidas sobre, em primeiro lugar, para que eu nasci? E muita gente se pergunta, por exemplo, tem uma idade fixa para eu descobrir qual o propósito da minha existência? E aí quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Deus não trata a gente como pedaço de carne que a gente corta em tamanhos iguais para fazer sopa. Mas para cada um, Deus se revela de uma forma. Para cada um, Deus tem um plano diferenciado. Abraão, por exemplo, descobriu o propósito dele com 75 anos. Imagina isso. Um homem com 75 anos, achando que a vida já chegou no momento de desacelerar. Deus está olhando para ele e está dizendo assim, eu tenho um propósito para você que você ainda não sabe. Davi, por exemplo, com 13. É. Davi, qual é a diferença de 75 para 13? Moisés, com 40 anos, sai do Egito, parece que a vida tomou um rumo totalmente fora do normal. Com 80 anos, a Sarsa pega fogo e Deus fala para ele, Moisés, eu tenho um propósito para você. Você vai ser o libertador da nação de Israel. Então, Davi com 13, Abraão com 75, Moisés com 80. Não tem uma idade fixa para descobrir qual é o propósito. Agora, e aí eu vou usar um raciocínio que é do Mike Murdoch, que ele dizia uma coisa muito interessante. A gente precisa estar atento aos instintos do nosso coração. Aos instintos. E aí, ele usa uma alegoria extraordinária sobre Moisés. Porque Moisés, ele descobre o propósito com 80 anos. Só que 40 anos antes, quando ele tinha 40 anos de idade, ele está no Egito. E ele vê simplesmente um egípcio maltratando um escravo hebreu. E ele não tinha nada a ver com aquilo ali. Aquela bronca não era dele. E ele é tomado por um instinto totalmente desconhecido. Corre sobre aquele moço. E a Bíblia diz que ele mata o egípcio para libertar o hebreu. Se alguém chegasse para ele e perguntasse, Moisés, eu não entendia você. Você tinha algum problema com aquele hebreu ali? Algum problema pessoal? Aquele camarada já te provocou antes? Ele ia falar, não. Talvez ele ia dizer, nunca nem vi. Mas o que foi que aconteceu? Ele ia falar, não sei, mas eu não me contive em ver aquilo ali. Vai levar ainda 40 anos para ele descobrir o propósito da existência dele. Mas os instintos, o coração dele já está dizendo, Moisés, você nasceu para isso. Para não deixar hebreu sofrer nas mãos de egípcios. E eu acho isso extraordinário. Porque tem a ver com o instinto. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, Dificilmente Deus vai nos expor a algo que ele não queira nos usar para mudar isso. Dificilmente Deus vai nos expor a algo que ele não queira nos usar para mudar isso. Deus estava expondo, Moisés, aquela realidade. Aquilo ali ativa um gatilho dentro dele de insatisfação. Normalmente, aquilo que me deixa insatisfeito pode ser um indicativo de Deus, de que Deus quer me usar para mudar aquela realidade. Então, eu penso que isso é uma chave para a gente entender a questão do propósito. No que isso se aplica, por exemplo, a alguém que está ouvindo a gente? Talvez se a pessoa ainda não descobriu qual é o propósito. Mas ela precisa estar atenta aos instintos do coração dela, àquilo que move ela, àquilo que agita ela. Talvez nós estamos falando para alguém aí que quando vê crianças na rua, aquilo ali agita ela por dentro. Pode ser um instinto que Deus vai ajudá-la a desenvolver uma tarefa, uma função na cidade dela para recuperar essas crianças. Alguém, por exemplo, que quando vê um casamento sendo destruído, aquilo ali o parte por dentro. Pode ser um instinto que Deus vai usar essa pessoa no Ministério de Restauração de Famílias. Alguém que quando ouve falar sobre um missionário que está no campo, alguém que arde o coração quando vê alguém pregando, ensinando. Pode ser um instinto. Talvez vai levar ainda alguns anos para a Sarsa pegar fogo, mas talvez já são os instintos dessa pessoa dizendo, ó, você nasceu para isso. Isso daí vai agitar e vai marcar o seu tempo. Então, eu penso que isso é muito útil. E aí eu volto para a questão do que o pastor Subirá estava falando naquela live, que eu achei aquilo ali mexeu comigo. Um texto de Eclesiastes que diz que o sábio entende o tempo e como. ou o tempo e o modo. Ou seja, o sábio tem a capacidade de identificar por que e como acontece. Por que e como acontece. E aí ele aplicou isso em uma questão da vida de Paulo. Paulo, por exemplo, ele está querendo ir para a Ásia. Lembra, Atos 16? Deus disse para ele não. Aí ele quer ir para Bitínia. Deus disse para ele de novo não. Bitínia também ficava na Ásia. Aí Deus disse para ele, ó, você vai ir para Filipos, é para Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. A visão que ele tem de um varão pela madrugada. Quando a gente lê a biografia de Paulo, a partir daquele momento, sabe aonde que Paulo desenvolveu o maior tempo do seu ministério? Na Ásia. Quando ele quis ir lá atrás, Deus disse para ele não. Ele estava certo em relação ao local, mas não era o tempo. Não era o tempo. Eu achei aquilo ali de uma riqueza extraordinária. Por quê? Porque às vezes o propósito vai lançando a gente para uma direção. Às vezes o propósito vai agitando a gente. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo aqui que essa palavra talvez está vindo como uma luva para esse momento que essa pessoa está vivendo. Porque é o propósito, é o coração, são os instintos, é o coração que arde, é o chamado que aquece. E ainda que não seja nesse tempo, porque tem coisas que o propósito vai agitando a gente, mas talvez ainda não chegou o tempo. Moisés é um exemplo disso. O propósito agitou ele e ele matou o egípcio. Livrou o hebreu da escravidão da mão daquele egípcio naquele momento. Só que ainda não era o tempo para o êxodo. Ainda não era o tempo. E aí eu penso que isso é de uma riqueza e de um detalhe, de um poder extraordinário para a vida da gente. E aí tem outra coisa que ele pontuou, que ainda mexi na questão do raciocínio da live ontem, e aí eu lembrei dessa outra coisa. Deixa eu só voltar, mexer nisso, para voltar para falar sobre o propósito. Ele disse uma coisa interessante. O chamado de Deus na vida de uma pessoa, eu vou usar uma linguagem que talvez uns 20 ou 30 pode escandalizar, mas já já eles vão acompanhar comigo. Ele disse o seguinte, o chamado de Deus é como um jogo de xadrez na vida da pessoa. Você mexe uma peça, Deus mexe a outra. Você dá um passo, Deus dá outra direção. Se obedece a uma direção, Deus te mostra um horizonte. Você segue numa direção que Deus propôs, Deus te esclarece algo. Você quer seguir, Deus manda você parar por um tempo, aquilo ali tem um propósito, Deus te apresenta a pessoas, Deus te conecta a um outro destino. E aí ele mexeu nisso na vida de Abraão de uma forma muito nobre. Já vou voltar para o propósito, mas eu mexendo nessa questão de Paulo, eu lembrei disso. Deus mexe uma peça e fala assim, Abraão, sai do meio da sua parentela e da terra do seu pai para um lugar que eu vou te mostrar. O chamado envolvia duas coisas, terra do pai e parentela. Terra do pai e parentela. Deus mexe uma peça. Aí Abraão sai da casa do pai, mas leva uma parte da parentela, Ló. Ou seja, é um passo que não foi dado por inteiro. Leva o sobrinho, leva o sobrinho, não é para levar. E era parentela. E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, Deus disse para ele, eu vou te dar um território, só que Deus não fala que território é esse. A revelação vai sendo progressiva. Verdade. Depois de anos que Deus vai dizer, Canaã é a terra. E ao ponto que ele vai seguindo, as coisas vão acontecendo. E aí ele mexeu num ponto que eu nunca tinha observado. depois que Deus chama Abraão, sabe qual é a próxima vez que Deus vai falar com Abraão? Só depois que Ló abandonou Abraão. Deus só voltou a falar com Abraão depois que Ló abandonou Abraão. Era como se Deus estivesse falando, agora você mexeu a peça por inteiro, agora eu mexo a próxima peça. E vai ter aquilo ali riquíssimo dentro dessa dinâmica. Muito forte. Voltando para a questão do propósito, tem algumas coisas que eu penso que a gente tem que se situar. Em primeiro lugar, não tem tempo definido para a gente descobrir o propósito. Não tem. Só que a gente precisa entender que, enquanto nós não descobrimos qual é o propósito de Deus para os meus dias, eu preciso fazer da melhor forma possível, dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo agora. Deixa eu usar uma ilustração para o pessoal que está com a gente entender isso daí. Só imagina alguém que entendeu que o propósito dele é ser um advogado. O que ele precisa para ser um advogado? Cursar faculdade de direito, depois passar na prova da OAB, isso leva alguns anos. Imagina, por exemplo, que nesse tempo que a pessoa está cursando, ela arrumba um emprego no Burger King ou no Bob's, para ser atendente do Bob's, por exemplo. E aí ele começa a fazer aquele serviço ali de uma forma muito desleixada, fazendo por fazer. E ele pode pensar o seguinte, não é isso aqui que eu quero para a minha vida, meu negócio é ser advogado. Então, se eu for um bom atendente ou um mau atendente aqui no Bob's, não vai interferir muito naquilo que de fato é o meu propósito, é o meu sonho. Ele pode pensar isso, ou ele pode pensar o seguinte, eu sei que esse daqui não é o meu ponto final, é apenas o meu caminho, eu sei que esse daqui não é o meu destino, mas é esse daqui que eu estou fazendo agora? Então eu vou dar o meu melhor para que eu possa desenvolver em mim uma cultura de excelência, de zelo, de capricho. Eu sei que esse daqui não é o meu destino, é apenas um processo, é apenas um caminho que eu estou passando por ele. Mas é isso daqui que eu estou fazendo agora? Então eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer isso daqui da melhor forma que eu posso. E aí tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, capricho é fazer o melhor, da melhor forma possível, enquanto não se tem condições para fazer melhor ainda. É, forte. Capricho é fazer o melhor, da melhor forma possível, enquanto não se tem condições para fazer melhor ainda. Sabe aonde que eu vejo isso na Bíblia? Davi. Qual é o propósito de Davi? Rei sobre Israel. O que ele está fazendo quando ele tem 12, 13 anos? Cuidando das poucas ovelhas do pai. E é pouca ainda, hein? Pouca. Ele poderia olhar para aquilo ali e dizer, ah, eu não sei o que eu vou fazer no futuro, mas não é isso daqui que eu quero para a minha vida. Então, deixa eu fazer isso daqui da forma que for? Ou ele pode ter olhado para aquilo ali e dizer, não, eu vou dar aqui o meu melhor. E aí, é para cuidar de ovelha? É para enfrentar urso e leão por causa de uma? Não tem ninguém vendo? Não tem problema, não. Mas eu vou desenvolver uma cultura de excelência. Eu vou aprender a dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo agora. Eu vou colocar a minha vida em risco, mas eu vou matar esse urso, vou matar esse leão para salvar essa ovelha. Aí cabe aquela frase, eu posso não estar fazendo o que eu gosto, mas eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. E entendendo uma outra coisa, talvez os homens não estão vendo, o pastor não está vendo, o gestor da empresa não está vendo, o pai, a mãe, o líder da cela não está vendo. Mas Deus está vendo. Perfeito. E aí, sabe uma coisa que eu acho extraordinária dentro dessa ideia sobre Davi? É que Deus está vendo Davi fazendo tudo isso. E ninguém está vendo mais. Aí a sensação que eu tenho é que quando o salmista do Salmo 89 está escrevendo o Salmo, Deus pega lá no verso 20 e fala assim, achei, achei, achei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo e o unge. É maravilhoso. Pastor Javes, a sensação que eu tenho é Deus olhando e dizendo assim, se esse moço aí tem coragem de fazer isso por causa de um ovelho, imagina como rei sobre Israel. É verdade, é verdade. Uau. Repete a frase do capricho aí. Capricho é fazer... Capricho é fazer o melhor da melhor forma possível enquanto não se tem condições melhores para fazer melhor ainda. Uau, é forte. Porque aí mexe com uma coisa... É Davi que fez isso, exatamente isso. Fez isso. Porque aí mexe com uma coisa muito nobre chamada intenção. É. Porque o senhor foi, ainda é pastor, mas o senhor desenvolveu pelo menos três, quatro décadas de ministério pastoral lidando todo dia com essa realidade. E com certeza o senhor ouviu pessoas que talvez a ação não foi legal, mas a intenção foi boa. Exato. E aí, isso é muito interessante, porque Deus não vê a sua ação, Deus vê a intenção. Então, às vezes, a pessoa não consegue executar de uma forma perfeita por causa das condições que ela tem, daquilo que ela aprendeu, do ser que ela ainda é, nesse desenvolvimento que é o ser humano ao longo da sua vida. Mas se ela é caprichosa, ela faz o melhor, com a melhor que ela tem, enquanto ela não tem condições melhores. para fazer melhor ainda. A intenção foi boa. E Deus valoriza a intenção. A prova disso é Abraão e Isaac. Deus falou o seguinte, ó, para mim, Isaac está sacrificado. Não toque no menino. Eu recebi o seu sacrifício. A ação não foi concluída, mas a intenção foi recebida. Deus valoriza muito a intenção. Então, no que isso se aplica dentro de propósito para essa pessoa que está ouvindo a gente? Porque talvez nós estamos com alguém aí que ou não descobriu o propósito, ou já descobriu o propósito, mas ele ainda não se concretizou. E talvez se a pessoa está tendo a oportunidade de fazer alguma coisa nesse momento, talvez ela olhe e diz assim, isso é tão pequeno mediante o sonho que está dentro de mim. Isso é tão discreto mediante aquilo que talvez Deus falou através de uma promessa que vai fazer. Aí o Senhor está dizendo para alguém, desenvolva a cultura da excelência. Desenvolva. Porque enquanto você não chega lá na frente, o que você está fazendo agora, talvez é algo tão simples. Cuidar do som da igreja, limpar a igreja, ser um assistente de uma cela, algo talvez que as pessoas não veem. Mas nós temos que saber que Deus está vendo e Deus está forjando em nós uma cultura de excelência que vai ser a base, a plataforma para o futuro, para o propósito. E aí, eu gostaria de mexer numa última questão. Mateus, só te fazer uma pergunta. Vamos lá. Dentro desse contexto, você crê firmemente, fielmente, absolutamente, totalmente, que todo mundo tem um propósito? Creio. Creio que todo mundo tem um propósito. Eu creio que tem gente fazendo essa pergunta aí, entendeu? Agora, eu creio também numa outra coisa. Nós temos que saber qual é o propósito e aceitá-lo. Ok? Parábola dos talentos, por exemplo. O Senhor deu cinco, o outro deu dois, o outro deu um. Cada um segundo a capacidade deles. O problema é quando o que tem um se frustra porque não tem cinco. Ok? Então, eu acho que a partir do momento que eu descubro qual é o meu propósito e sou bem resolvido com ele, eu passo a entender o valor que eu tenho e não me submeter e não me permitir ser refém ao sentimento de comparação. que talvez faz eu olhar porque tem cinco. Extremamente importante o que você está falando. Eu provoquei exatamente com esse resultado. Porque o grande problema é quando a pessoa fica apenas observando o propósito do outro e quer, porque quer, chegar no que o outro chegou. Isso em todas as áreas da vida. Até no ministério. A igreja que o cara construiu é de 20 por 30. Então, eu tenho que fazer uma 21 por 31. Porque eu tenho que ser maior do que aquele cara. Semana passada, eu aconselhei um pastor que estava vivendo uma frustração dentro desse contexto. Aí, eu fiz uma pergunta, eu provoquei, falei, escuta, mas você já buscou de Deus se é isso que ele tem para você? Você já buscou de Deus? Eu digo isso porque eu sinto um exemplo pessoal. Muitas vezes na minha vida, mas muitas vezes tinha gente que vinha para mim e tentava jogar esse tipo de coisa. Pastor Javes, mas pelo que o senhor já fez, pelo que o senhor já tem, pelo programa de televisão, pelo programa de rádio, o senhor não já deveria? Eu falei, escuta um pouquinho. Eu estou dentro do que Deus me propôs fazer. E eu estou bem feliz fazendo com excelência. Bem resolvido. Bem resolvido. É muito importante isso, Matheus. porque senão a pessoa vive um eterno frustrado. Eu acho que Paulo, por exemplo, é um exemplo disso. Quando ele começava as cartas, ele dizia, ó, Paulo apóstolo dos gentios. Negócio de grego, negócio de judeu não é comigo, romano não é comigo. Tinha uma consciência plena da chamada dele. Exato. Eu sei pra quem Deus me enviou. E aí os romanos, eles se aplicam também aos gentios, por causa da ideia daqueles que não estão na aliança. Mas a gente não vê ele, por exemplo, pregando pra quantidade de judeus que Pedro pregou. Ele sabia pra qual era o público dele. Claro. Pra quem eram as pessoas dele. E aí é uma questão muito séria, porque o senhor, por exemplo, no tempo que o senhor, acho que o senhor foi mais de uma década presidente do Conselho de Pastores de São Paulo. 25 anos. 25 anos. Quase três décadas. O senhor deve, com certeza, ter lidado com muita gente que viveu frustração por comparar resultado com o outro. Sem nenhuma dúvida. É. E aí, mexendo, por exemplo, na questão da parábola dos talentos, eu sempre fico me perguntando uma coisa ali. Aquele que enterrou que tinha um talento, será que se ele tivesse recebido cinco, ele teria enterrado? Talvez não. Só que, o que, na verdade, ele não entende é uma coisa. O que recebeu cinco, grandeou e teve dez no final, correto? O que teve dois, grandeou e no final teve quatro. O que teve um, enterrou e devolveu somente esse um. Será que se ele tivesse recebido pelo menos dois, ele teria enterrado? Eu penso que não. Eu penso que não. Só que, pensa comigo uma coisa, pastor. O que tinha cinco foi pra dez, o que tinha dois foi pra quatro. Se ele tivesse trabalhado um, no final ele teria dois. dois. Então, se ele não tivesse desistido, ele ia alcançar o que tinha gente do lado com dois que tinha alcançado e ele tava olhando e dizendo, se eu tivesse isso eu não desistia. Perfeito, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Então, eu acho que saber qual é o propósito e ser bem resolvido com isso. Entender que tem gente que Deus colocou pra falar na periferia. Claro. Tem gente que Deus colocou pra falar na roça. Tem gente que Deus colocou pra falar no grande centro. E a Bíblia tem isso. Eu não sei se eu falei na outra live sobre Jeremias, sobre Daniel e sobre Ezequiel. Falei sobre isso ou não? Não. Eles foram chamados no mesmo tempo, tempo do exílio. Mesmo ministério, ministério profético e pelo mesmo Deus. A diferença é só uma. Jeremias deixou em Jerusalém, em Jerusalém totalmente destruída, com muralha e templo destruído. Ezequiel Deus colocou na Babilônia pra profetizar pros cativos. Exato. Daniel Deus colocou na Babilônia pra profetizar pros reis no palácio. Ou seja, é o mesmo tempo, tempo do exílio. Um Deus coloca na Jerusalém arruinada, outro Deus coloca no meio dos exilados junto ao rio Quebá, o outro Deus coloca no palácio. Se a gente fosse pegar o do palácio e colocar talvez dentro dos exilados, ele não ia conseguir falar pra aquele povo. Ele não ia ter a linguagem, o caqueado, o jeito, a cultura. É verdade. Se a gente fosse colocar Daniel talvez lá entre a turma que tava destruída em Jerusalém, ele não ia conseguir cumprir o propósito. Jeremias foi útil em Jerusalém, Ezequiel foi útil entre os exilados, Daniel foi útil entre os reis. Perfeito. A gente precisa aceitar o lugar que Deus plantou a gente e aprender a frutificar nesse lugar. Porque aqui tem uma lei que é universal. Nós só vamos conseguir frutificar onde as nossas raízes estiverem plantadas. É verdade. Não existe frutificação onde não tem raízes. A gente precisa firmar raízes no local, no território, no destino, no território, na geografia do propósito. Então, isso é fundamental. É fundamental. E aí, tem vários exemplos. O senhor com certeza já viu isso. Pastor que fez um brilhante trabalho numa cidade. Mudou pra outra cidade e não deu o mesmo resultado. Ele tava conectado àquele lugar. E aí, é isso que a pessoa tem que ser bem resolvida, porque às vezes ela tá talvez ouvindo a gente aí e aí tem uma frase de AW Tozer. Uma recomendação pro pessoal que tá ouvindo aí. Ouça amanhã com calma. Coloca no YouTube a oração do profeta menor. A oração do profeta menor. Foi uma oração que a AW Tozer fez no dia da consagração pastoral dele. E aí, é quase oito minutos de oração. E aí, existem várias orações que ele fez, por exemplo, em relação à administração do tempo dele. Ele disse, por exemplo, Senhor, não me deixe dormir demais. Não me deixe comer demais para que eu não destrua o meu corpo. E aí tem, por exemplo, um escritor escocês que ele foi um escritor que teve um ministério brilhante, extraordinário, mas morreu muito novo porque não cuidou da saúde. E aí, no final da vida, ele destruiu a saúde numa vida sem limites, sem regras, sem princípios. Aí ele disse o seguinte, eu recebi um cavalo e uma mensagem. O cavalo era o corpo dele, o corpo físico, a mensagem era o ministério. E aí ele precisava do cavalo para entregar a mensagem. Na ideia antiga do mensageiro, que ele tinha que ir correndo a cavalo para entregar a mensagem, ele usa uma figura de linguagem antiga e ele disse o seguinte, eu recebi uma mensagem que era o ministério e recebi um cavalo, que era o corpo físico, a matéria. E ele falou o seguinte, matei o cavalo, destruí o cavalo, o que eu farei com a mensagem? Uau! Esse que foi? Eu não me lembro o nome dele, foi um escritor escocês e ele disse o seguinte, não cuidei da minha saúde, estou morrendo jovem, o que será do ministério que Deus me confiou que era para ter ido mais além? E aí a W12 fala sobre isso, por exemplo, na oração do profeta menor, não me deixe dormir demais, não me deixe comer demais. E aí tem um pedido que ele faz para Deus que é extraordinário. Ele fala assim, Senhor, nunca me deixe julgar um pastor por causa da quantidade de pessoas que ele pastoreia. nunca me deixe julgar um pastor se ele é útil ou não, importante ou não, relevante ou não, por causa da quantidade de gente que ele pastoreia. Porque quando, por exemplo, Moisés reparte ali com o povo, tem gente que é líder de mil, mas tem gente que é líder de cinquenta. E se o líder de cinquenta foi bem sucedido na missão dele e o líder de mil fracassou, para Deus, o líder de cinquenta foi mais bem sucedido do que o líder de mil. Perfeito, perfeito. Então, propósito tem a ver com chegar no último dia dizendo assim, combati o combate. Uau. Acabei a carreira. Foi completada. É dizer assim, Senhor, está consumado. Então, propósito tem a ver com isso. Ser bem resolvido. Respondendo essa pergunta que o senhor fez, saber para que que Deus me trouxe ao mundo e saber que Deus não vai me cobrar de nada aquilo que ele não me confiou para fazer, mas aquilo que ele me confiou, Deus não vai cobrar cinco talentos de quem ele confiou só um. Não vai. Mas quem ele confiou um talento, Deus vai cobrar esse talento dele. E aí, eu gostaria de mexer uma questão só nessa parábola dos talentos, que é o seguinte, e eu estou escrevendo um livro sobre as parábolas de Jesus, é o próximo livro que sai. E aí, na parábola dos talentos, eu mergulhei muito nela. Foram várias semanas tentando entender. As parábolas são de uma riqueza extraordinária, né? E aí, Deus gerou uma frase no meu coração enquanto eu estava escrevendo sobre os talentos, que é a benção de ter um talento só. Uau! A benção de ter um talento só. Pastor Jabes, eu sei que o senhor gosta de um futebol assim como eu. Imagina que o senhor vai montar um time e o senhor tem três pessoas para escolher para o seu time. O senhor tem um que tem cinco talentos, o outro que tem dois talentos e o outro que tem um talento. Quem que o senhor vai escolher? Olhando rapidamente de cinco. O de cinco. Se o de cinco não puder, vai ser quem? De dois. O de dois. Se o de dois não puder, um de um. Só sobrou o de um. Se você vai montar o time, você tem um Messi ali, você escolhe o Messi. Não tem o que discutir. Curiosamente, quando Jesus montou o time dele, o camarada que tinha mais talento deu errado, Judas. É. Ele era um bom administrador, tanto que foi escolhido para o cargo de maior confiança do grupo que era tesourarista. Não era da Galiléia, era de uma região mais polida, mais elitizada. Exato. Deu errado. A turma que deu certo era a turma que tinha um talento só. Gente, como Pedro, quando os eruditos pegam o texto de Pedro, as duas epístolas, dizem que a qualidade do grego ali é paupérrima. Isso não diminui inspiração divina, mensagem, nada disso. É como se eu escrevesse um livro dizendo nós vai, nós vem, nós fumo. É português, Dá para entender? Dá. Mas qualidade literária é baixa. Por quê? Porque Pedro era gente simples, era gente da pesca, era gente de um talento só. Mas era gente que Jesus olhou para ele e disse assim, você vai fazer obras muito maiores do que aquelas que eu fiz. Porque Jesus soube valorizar quem tinha um talento só. E a benção de ter um talento é algo riquíssimo. porque com certeza o senhor conhece gente que faz muita coisa, mas não faz nada com excelência. Sem dúvida. Gente que prega, canta, toca, faz tudo, mas excelente mesmo. Não, não tem não. Faz um pouquinho de cada um. E lembro o pato, por exemplo, o pato ele corre nada e voa, mas nem nada bem, nem corre bem, nem voa bem. Então, às vezes a pessoa que sabe fazer uma coisa só, mas se especializa, se dedica, pode se tornar autoridade em um talento. A benção de ter um talento só. O que esse moço tinha que entender é o seguinte, quantos talentos você tem? Tem um. O outro tem quantos? Tem cinco. E o outro? Tem dois. Então quer dizer que o outro tem cinco e o outro tem dois? E você se sente menor? Não, por quê? Porque ele pode ter cinco, ele pode ter dois, mas esse talento que eu tenho, ele não tem. Esse aqui Deus confiou foi a mim. Então, saber valorizar aquilo que Deus me confiou, o dom que Deus me deu, o sonho que Deus me deu, as habilidades, talentos, potencial que Deus colocou em mim e não me comparar com as outras pessoas, mas entender que eu tenho oportunidade de ser muito útil nisso aqui. Aleluia! Então, eu creio que Deus está falando com alguém em mais dessas 320 pessoas que estão com a gente. Meu irmão, você precisa entender a riqueza que há em você. Deus vai usar você nessa ferramenta. Deus vai usar. O senhor tem alguma coisa a falar? Não, eu sei que Deus está falando com alguém aí. Eu creio nisso. Deus está falando porque essa palavra é muito forte, muito forte. propósito é o que se busca e hoje tem uma salada de fruta com relação a propósito, a gente mistura isso com outras coisas e eu não tenho dúvida que foi inspiração de Deus você trazer essa palavra e eu louvo a Deus por isso. Eu gostaria só de mexer um último ponto. Posso? Eu penso que essa questão de saber o local que Deus me quer é fundamental. É fundamental. Jeremias 18, por exemplo, Deus olha para Jeremias e fala assim, Jeremias, vai para a casa do oleiro porque lá eu tenho uma coisa para falar para você. se Deus está dizendo para ele ir para a casa do oleiro é porque ele ainda não estava na casa do oleiro, correto? A interpretação básica ali. A pergunta que eu faria é, Senhor, já que o senhor já está falando comigo agora, por que o senhor não fala agora? Por que o senhor quer que eu vá para lá para o senhor falar comigo lá? Você não já está falando comigo aqui. É a ideia de que tem coisas que eu preciso estar alinhado com o local certo para entender, para vivenciar, para produzir e para desenvolver. Tem coisas que estão totalmente ligadas ao local. Eu creio nisso. O chamado é geográfico também, que eu preciso encontrar o meu lugar e que eu preciso descobrir o que é que Deus quer que eu faça nesse lugar. E aí, eu mexeria só numa coisa. O senhor imagina, por exemplo, eu estou com uma bateria aqui, essas baterias que a gente coloca eletricidade nela para quando não tem uma tomada perto a gente carregar. E eu estou com um cabo aqui. O senhor concorda comigo que esse cabo aqui pode ser útil para muita coisa? Sim. Se eu precisar, por exemplo, amarrar dois livros, eu consigo amarrar com eles? Sim. Eles conseguem ser úteis para isso? Sim. Mas eles vão ter a totalidade do potencial que eles têm? Não. Eu só consigo tirar deles a totalidade do potencial que está neles, se eu conecto ele aqui e se eu conecto ele ao celular. Porque estar fazendo alguma coisa não significa estar fazendo aquilo que eu fui criado para fazer. E eu só vou ter a totalidade do meu potencial se eu estiver linkado ao meu propósito. Então, a gente precisa descobrir qual é o lugar certo. Perfeito. Deus quer. Porque talvez tem muita gente aí com a gente que está fazendo alguma coisa, mas talvez está tão insatisfeito com essa questão de senso de realização, porque está dizendo, eu sei que estou fazendo alguma coisa, mas eu tenho a sensação que eu não estou fazendo ainda aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que eu fui criado para fazer. E isso é fundamental, porque eu creio que Deus é um Deus de alinhamento. eu creio que Deus é um Deus que vai nos aproximando e a gente precisa encontrar o lugar certo, a direção certa, o momento certo. E aí, eu gostaria de concluir com uma ideia. E aí, tem uma coisa interessante, é a terceira vez que eu falo que eu gostaria de concluir, o pregador quando fala que está concluindo, é que nem o aeromoço que fala assim, se prepara que nós vamos descer, tem 30 minutos ainda para pousar. tem meia hora de novo. Nós temos só 10 minutos, você tem que falar disso que eu pede. Já vou fechar agora, último ponto, nós já vamos pousar agora nessa live. Deus chega para Moisés e Moisés fala assim, dentro ainda do que você acabou de falar, eu às vezes quando ministro sobre esse assunto, eu amo esse assunto, eu gosto muito de usar a ilustração do micro-onda e do refrigerador, né? Vamos lá. Porque o micro-onda não adianta você tentar gelar uma coisa no micro-onda, ele não nasceu para isso. O propósito dele é aquecer. O refrigerador não, você vai sempre esfriar alguma coisa lá dentro. Não adianta tentar aquecer nada dentro do refrigerador. O senhor me fez lembrar de uma ideia do pastor Arthur Alvim de Formigas, Minas Gerais. Ele fala que tem pessoas que são termômetras e tem pessoas que são termostáticas. Exatamente. Porque o termômetro ele absorve a temperatura, ele é influenciado pela temperatura. O termostático não, ele influencia. É o contrário. Tem gente que onde chega absorve tudo que tem, mas não influencia em nada. É verdade, é verdade. Tem gente que onde chega não se permite ser influenciado, mas influencia. A temperatura é mudada por causa da figura dela ali. E aí eu concluiria essa questão de saber o local com Moisés. Moisés fala assim, Senhor, eu quero ver a sua face. Mostra a tua face, eu quero ver a sua face. Deus fala assim, Moisés, a face eu não vou deixar ver não, mas eu vou te deixar ver o negócio que você vai, vai ser muito útil pra você. Entre numa fenda de uma rocha, porque eu vou colocar a minha mão no seu rosto e eu vou passar. A minha face você não vai ver, mas eu vou te deixar me ver pelas costas. Pastor Jabes, isso aqui é de uma riqueza. Deus estava dizendo o seguinte, Moisés, a minha face você não vai ver, mas eu vou deixar você saber qual é a direção pra onde eu estou indo. a minha face você não vai ver, mas eu vou te permitir conhecer o meu destino. O que eu estou fazendo agora? Pra onde eu estou me movendo? Qual é a direção que eu estou seguindo? Qual é o meu propósito pra esse momento? Então, a gente precisa encontrar a nossa fenda. Porque quando a gente está na fenda exata, a gente consegue saber qual é a rota do propósito. quando a gente está na fenda errada, a gente consegue saber qual é a rota do propósito. É verdade. Então, o senhor ora por nós, antes de eu falar do livro? Pai, nós oramos este momento te dando graças por este momento tão especial. Mais uma vez eu digo, Senhor, e repito que não há coincidência, mas há propósito divino. E o teu propósito para as nossas vidas nesta noite era estar aqui agora, ouvindo essa palavra. e os demais que vão ouvir daqui para frente com esta live guardada, também em propósito do Senhor. Deus, e agora nesse assunto tão importante que o teu servo trouxe, ajuda no Senhor a descobrir, a cumprir, fazer com excelência e poder no final dizer, terminei, combati, aleluia, e poder ouvir de ti, bom estar, servo bom e fiel, no pouco, foste fiel, no muito te colocarei. Deus, ministra a tua bênção, que não haja nenhum espírito de frustração, aleluia, Deus, que Satanás não unge essa brecha para nos acusar e para tirar o potencial, aleluia, para roubar a felicidade e alegria. Através da tua unção, Deus, da tua unção, quebra todo o jugo de Satanás. Ministra agora a tua bênção, a renovação, aleluia, pai, enxuga as lágrimas, aquece os corações e levanta aquele que está caído, Senhor, aleluia, que possa receber um novo ânimo para avançar em direção ao propósito. É a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pastor Jabes, eu queria fazer um pedido para esse pessoal, esse pessoal printar a gente, se o senhor puder tirar os comentários de novo, para esse pessoal printar e marcar a gente no Instagram, eu prometo que todo mundo que me marcar aí eu vou repostar. Eu gostaria que a pessoa colocasse a seguinte legenda, você precisa assistir essa live. Pronto. Você precisa assistir essa live. Essa live vai ficar salva no IGTV do Pastor Jabes de Alencar, no Instagram dele, para que as pessoas vá até o Instagram do Pastor Jabes e assista essa live. Então, nós vamos dar um sorriso aqui, você vai fazer um print, marcar lá, me marcar e marcar o Pastor Jabes e colocar a seguinte frase, você precisa assistir essa live. Vamos lá? Um, dois, três. Valeu. Eu vou voltar aos comentários aqui também, porque daqui a seis minutos começa o quarto de guerra. E nós vamos lá. Nós temos o quarto de guerra, que é aquele quarto de batalha à meia-noite com a pastora Nani no Instagram dela, eu vou para lá. Olha aí, o Wagner já colocou aí para ajudar, então vou colocar rapidamente aqui, enquanto você fala sobre a enciclopédia também. Eu quero fazer um pedido para você que está me seguindo, que entrou nessa live pelo meu Instagram e ainda não segue o Pastor Jabes de Alencar, sigam. Assim que essa live chegar ao final, sigam, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Todo dia, cinco da tarde, onze da noite, tem uma live aqui que vai sempre ter uma palavra de Deus para o seu coração. nós estamos aí com mais ou menos trezentos pessoas, deixa eu falar com vocês, se você puder, não sai da live não, me dá dois minutinhos de atenção, foi útil essa palavra para o seu coração? Me dá mais dois minutos aí para eu falar com você então, por favor. Deixa eu te dar aqui um bom aviso. Eu sei que você, se você ficou com a gente aqui, é porque você ama a palavra de Deus, é porque você tem o desejo de entender mais a Bíblia e conhecer mais a palavra do Senhor. Você precisa adquirir esse livro, Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos. Eu levei mais de sete anos escrevendo esse livro, são quase quinhentas páginas. Mateus, é um livro daqueles que eu leio da página um até o final? Não, é uma obra de pesquisa. Então imagina que você está lendo na Bíblia, por exemplo, sobre Timóteo, você vê que na letra T, às vezes tem dez, quinze, vinte páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Principalmente para você que tem o desejo de entender mais a Bíblia, para você que sabe que tem um propósito de Deus para você, para você ser um pregador, para você ser um pastor, para você desenvolver um ministério, essa obra vai te abençoar demais. É indispensável esse livro aqui na sua biblioteca. Então, às vezes questões, por exemplo, de dúvidas, que todos nós, às vezes, lendo a Bíblia, temos uma dúvida sobre um personagem, sobre um lugar, sobre uma história. Imagina, por exemplo, que você está lendo sobre Paulo. Em que ano que Paulo nasceu? Em que ano que ele se converteu? Quem foi Gamaliel que formou Paulo? Paulo era grego, judeu ou romano? Quantas viagens missionárias ele fez? Em que ano escreveu cada carta e onde estava? Então, você vem aqui na letra P, no nome Paulo, às vezes tem vinte páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Questões polêmicas da Bíblia, primeira família, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nod. A Bíblia diz que ali nesse caso tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel com quem que Caim se casou? Como que a gente explica isso? Ele foi morar numa outra cidade, uma cidade chamada Nod. Como que a gente explica isso se tudo começa no Éden? Havia uma cidade fora do Éden? Como que se entende essa questão? Às vezes, nomes que a gente pensa que é nome, mas é título. Herodes. Herodes não era um nome, era um título. Existiram seis Herodes na Bíblia. Herodes o Grande, Herodes a Gripa I, Herodes a Gripa II, Herodes Felipe, Herodes Arquelau, Herodes Antipas. Quando que a Bíblia está falando sobre cada Herodes? Para que talvez você, pregando sobre o Herodes, você não misture as histórias dos Herodes. O Herodes, por exemplo, que soube do nascimento de Jesus, foi Herodes o Grande. Não foi o mesmo Herodes que, por exemplo, morreu comido de bicho, nem o mesmo Herodes que mandou prender a Pedro. Então, se você tem o desejo de entender mais a Bíblia, você precisa adquirir esse livro, a enciclopédia da vida dos personagens. com certeza, presentear o seu pastor a um amigo, alguém que você quer que de algum modo seja abençoado com uma literatura, principalmente ao seu pastor que está batalhando nesse tempo, as pessoas estão distantes, compre um livro desse, presenteie a ele. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida dele. Matheus, como que eu faço para adquirir a enciclopédia da vida dos personagens bíblicos? O telefone é código 22, é um número de WhatsApp, chame nesse número, eu mesmo vou responder a você. Alguém escreve esse número aí? Alguém escreve? 022-999-55-8919. Código 22-999-55-8919. O frete está totalmente grátis. Como é que é a promoção que você está fazendo? A promoção, imagina, uma obra de quase 500 páginas que eu levei mais de sete anos escrevendo ela, está apenas por R$ 49,90. e o frete totalmente grátis. Você pode adquirir por cartão de crédito, parcelar se for preciso, adquirir por boleto bancário, transferência bancária, salva esse número aí, faz um print, código 22-999. Chega a dói, quando você fala esse preço. Está barato. Mas o propósito é para que todos tenham. Para o senhor ter uma noção, teve um irmão que adquiriu dos Estados Unidos essa semana. Ele pagou em dólares, eu não acreditei. Ele pagou em dólares, acho que R$ 8,00 e pouco. Porque mandou para alguém aqui que vai enviar para ele nos Estados Unidos, que vai levar para ele nos Estados Unidos assim que a pandemia parar. Então, é um valor muito acessível. Chame nesse número, eu mesmo vou responder a você. Eu tive a alegria de ter a revisão desse livro pelo pastor Hernandes Dias Lopes e o prefácio dessa obra pelo saudoso Dr. Russel Shedd. Dr. Shedd escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Tanto personagens masculinos como também femininos. Então, para você que de vez em quando tem que preparar uma palavra para mulheres, um chá de mulheres, um congresso de mulheres, essa obra vai ser muito útil. É indispensável, eu estou aguardando o seu contato para que ainda nessa semana eu possa enviar um exemplar desse daqui para a sua residência. Frete grátis para todo o Brasil. Hoje tem um pastor que me ligou do Brasil me pedindo a obra. Falou, olha isso. Pastor Javes, por favor, vê se consegue uma obra dessa para mim e tal. Porque realmente, quando ouve falar, fica realmente encantado, né? Sim. Fica aí o contato, não esqueça, 2299-955-8919. O contato também é através do Instagram do pastor Matheus, que é Matheus... Soares. Só isso, né? A grafia, o meu nome é com um T só, que o Instagram deu a grafia com dois T's, M-A-T-T-H-E-U-S-O. Na verdade, é um S só para Matheus e Soares, é um S unificado e dois T's para o TH. Mas para facilitar, quem clicar aí em cima, tem Jabes de Alencar com Matheus Soares, quem clicar aí em cima tem acesso tanto ao meu perfil como ao perfil do pastor Jabes, que pode ter acesso também. E para quem ainda não segue, siga o pastor Jabes, siga a pastora Nani, entra agora no quarto de guerra à meia-noite. Agora, agora, já está começando. E se o senhor deixar a semana que vem, eu estou aqui de novo. Se eu parar de falar, eu já ouço a pastora Nani começando o quarto de guerra lá em cima. Maravilha. Então, eu vou parar que agora nós vamos para o quarto de guerra. Você que não segue ainda, arroba PRA Nani. Não tem segredo, nós vamos para lá e eu vou estar lá junto com ela agora no quarto de guerra. Você que não seguia ainda, passa a seguir Matheus Soares e você que ainda não adquiriu. Olha o nome aí. Você que ama o seu pastor, ama o professor da Escola Dominical, ama alguém que você sabe que gosta disso. Olha aí, uma maneira de você presentear alguém. Você que, de repente, vai participar do aniversário de alguém, aproveita, olha um presente fantástico. Amém? Então, Matheus, muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe, um abraço, valeu demais e até a próxima. Muito agradecido. Vai ser uma alegria, um abraço a todos que estiveram com a gente até agora. Valeu. Valeu, minha gente. Aí, Matheus Soares, um amigão, um servo de Deus, uma cabeça incrível, mensagem linda para você ouvir novamente. Essa live vai ficar guardada para você poder novamente assistir, ouvir com calma, com caneta, com papel. Para, para um pouquinho, ouve, volta. Sabe, depois que você pega com calma, você vai ver como vale a pena. Tá bom? meu abraço para todos vocês. Amanhã, às 11 da noite, estarei de volta aqui, se Deus quiser, amanhã é sábado, não é isso? Amanhã, 9 da manhã, a Nani tem Caminhando com as Amigas e amanhã à noite tem live às 11 da noite. Você pode estar comigo amanhã. Inclusive, amanhã, a minha live, olha, presta atenção. Amanhã, a minha live, a live nossa das 11 da noite é também o quarto de guerra. Nós vamos ter amanhã às 11 da noite, vai ser bênção demais. Nós vamos ter oração do quarto de guerra dentro da live nossa aqui das 11 da noite. Tá bom, gente? Valeu? Um abraço para todos vocês. Deus abençoe. Recuar jamais, parar nunca, avançar sempre e jamais se esqueça que o amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. Valeu, gente!